Aí, é o seguinte, estamos aqui no Campo de Bagatela, próximo, próximo da onde? Campo de Marte. Campo de Marte, fazendo a segurança do pessoal aí, ó, teve um evento, show de bola da Força Sindical, na qual a gente se encontramos aqui, desde ontem, e é o seguinte, estamos representando a cidade de Tiradentes. Manda um salve aí para a sua localidade, para a sua vila. Manda um salve aí para o setor G, 25G, 22G, todo mundo no coração, as casinhas, nego fran, voodoo, voodoo nobre, salve para a tinta, mano da tinta também, está no coração, voodoo nobre, girassol, todo mundo, todo mundo junto, misturado. Manda um joia aí para os caras. Beleza para os caras aí, ó, vamos aí, atividade aí, representando a cidade de Tiradentes. Aí, agora o mano aqui, o Alain, vai representar a quebrada dele. Estamos olhando o salve aí para todo mundo, dá 12, 15, 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 15. Vamos lá, representando a história Fernando Mauro, conhecida como um buracão. Falta para todo mundo aí, pessoal. É nóis. Alguma pessoa especial aí pra representar? Não, nenhuma não. Nenhuma declaração? E você? Nenhuma declaração não. Já foi mandado um salve, já passaram do PTC já pro festival. Então, uma inactividade aí, ó. Tá aí, meu. Que é que é LPKS pra vocês dois aí. E é o que eu disse. Toda cidade tira a gente. Vou mandar um salve aí, ó. Pra Castro Alves aí. Pessoal da Castro Alves, Pimenta Total, é nóis. Pessoal do Jorge Luiz Borges. Essa escola é firmeza. Pessoal do Noturno aí, ó. Show de bola. Aí, Sandro. Você é firmeza, hein? É o seguinte. Tamo aí na coletividade aí, ó. Aguardando o nosso término aí pra nós ir embora, certo? Não estamos fazendo nada. Só de boa. Mas é nóis. Pimenta o dinheiro, tranquilo. Tá ganhando dinheiro. É o que é o melhor que esse. O primeiro passo. Tá satisfeito? Opa, mais que satisfeito. Tá ganhando bem? Ganhando suficiente pra mim ficar estabilizado. Tá certo. Bom. Então pra nós aí, ó, o seguinte. Novidade, tamo por aí. Já passaram o QTC aí do seu... E-mail? E-mail pra trampo? Ah, o QTC aí. O seu telefone passou? Ah, mas eu não quero passar nem telefone, não. É, de novidade. O QTC aí, né? A capacidade de... Aí, ó. O que é o QTC aí? A capacidade de... O que é o QTC aí? O que é o QTC aí? O cara do coração. Vamos pro mundo. Aí. O que é o QTC aí? O que é o QTC aí?